Shanks o Ruivo é um dos piratas mais poderosos e influentes do mundo de One Piece, fazendo parte de um dos poderes de equilíbrio do mundo, os Junkos. Porém, um a um os imperadores estão caindo nas mãos de Joy Boy e os seus tambores da libertação. E se existe algo que a natureza abomina, é o vácuo. O vazio deve ser preenchido. E enquanto Luffy avança apagando as maiores forças piratas, o equilíbrio se esvai. Momento ideal para uma luz ser apagada ou quem sabe um século inteiro. No meio disso, temos o Ruivo, último guardião do tesouro, mas com acesso livre perante o maior inimigo também do mundo. O que Shanks planeja exatamente? Por que ele é tão influente e afinal de contas, ele traiu ou não a imagem que Luffy tem dele? Quer saber mais sobre Shanks o Ruivo? Você ligou para falar nisso agora? Fala galera, eu vou Andro Fuzari, com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje o vídeo de Shanks, o Ruivo, ele é vilão, ele é um mocinho, ele vai ser amigo do Luffy. Ele vai ser um inimigo, afinal, o que o Shanks pretende fazer. Ele apostou um braço no Luffy, na nova geração. Mas ao mesmo tempo, será que foi ele que foi conversar com o Gorosei e disse que o Luffy tinha a fruta Gomu Gomu? Ou melhor, fruta de Nika? Se é isso, por quê? Quais as intenções de Shanks? E eu acho que eu tenho uma resposta bem legal para te dar. Então se você é novo no canal, aproveita para inscrever, escritão, que já é da pior geração. E espalha o like para dar aquela fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre as intenções de Shanks o Ruivo. Então vamos lá, pior geração. Esse tema de Shanks, provavelmente, é um dos maiores debates de toda a série. Todos vêm discutindo, desde o arco da Reverie, se Shanks, o Ruivo, é mal ou não. O Ruivo, que diz apostar seu braço na nova geração, é o horizonte de Luffy, seu espelho. A forma como Luffy encara o mundo e mesmo as suas aventuras, são muito em partes inspiradas por Shanks. Que por curiosidade, diferente de Big Mom, Kaido e mesmo Barba Negra, nunca vimos dizer que queria ser rei dos piratas. O mais próximo que chegamos a descobrir o que move Shanks, foi a vez que ele disse que queria conhecer e viajar por todo o mundo. De qualquer forma, isso acabou moldando Luffy. Talvez a parte mais emblemática, onde você pode ver dessa inspiração, apareça lá em Mokhtal. Quando Bellamy começa a insultar Luffy e o mesmo não revida. Os piratas Bellamy zombaram deles por seus ideais, por se atreverem a sonhar. Lutar contra eles nesse ponto, seria um sinal de que Luffy e seus companheiros não acreditavam nos seus ideais. Daria força às palavras deles. E Bellamy, utilizando a força, acabou por provar que ele sim tem medo e vacila perante suas palavras. Que a força é a única maneira de levar as pessoas ao seu modo de pensar. Luffy, mantendo sua posição e não lutando, mostra que não importa o que você diga. Você pode jogar bebida nele ou mesmo o insultar e quem sabe até mesmo atacá-lo. Essas ações não podem mudar quem Luffy é ou no que ele acredita. Passagem muito parecida com Shanks e os bandidos da montanha. A única coisa que faria tanto Luffy quanto Shanks reagirem são ameaças diretas aos seus amigos. Então, temos o Ruivo realmente deixando seu chapéu de palha com Luffy criança. Dizendo o quanto aquele chapéu é querido para ele, mas que algum dia Luffy deveria levar de volta. Quando ele se tornasse um grande pirata. Na passagem da história, você nota como Luffy tem realmente um cuidado extra com o seu chapéu de palha. Se enraivecendo mesmo que alguém toque. E são raras as ocasiões em que ele deixa o seu tesouro aos cuidados de alguém. Shanks, por outro lado, vem se movendo lentamente com poucas aparições. Parando a guerra de Marineford, surgindo feliz ao ver os aumentos da recompensa de Luffy. E sempre parecendo ansioso pelo reencontro deles. Até que um capítulo, uma única cena, fez toda a imagem que tínhamos construída de Shanks ruir. E isso acontece quando ele vai ter uma audiência ultra secreta com o Gorosei. Os cinco anciões. Muitos acreditam que esta cena prova que Shanks é realmente um agente secreto do governo mundial. Ou mesmo que ele pode se tornar um grande vilão no final da série. Apagando tudo o que sabíamos dele. Somando ao curioso detalhe de que os Gorosei dizem que só arranjaram tempo para conversar com o que era ele. Acabou implicando que Shanks tem algum tipo de privilégio especial entre o grande escalão dos nobres mundiais. Algo semelhante acabou sendo dito por Sengoku quando Shanks surgiu para parar a guerra lá em Marineford. Shanks é respeitado pelos mais altos membros do governo mundial. Isto certamente faz parecer mais provável que sim, ele trabalhe para eles. Eu acho que a teoria mais aceita é que ele tem algum tipo de acordo com o Gorosei. Desde a recente revelação de que a fruta do Luffy é realmente um tipo mítico Zoan com o nome do Deus Sol. Nika, o lado obscuro de Shanks acabou ganhando novos tons sombrios. Pois isso provaria que o certo pirata que Shanks estava falando era Luffy. E eu também acredito nisso nesse momento. Porém eu tenho uma visão um pouquinho diferente do antagonismo que alguns criam para Shanks. Vemos no capítulo 1041 que quando os Gorosei emitiram ordem para matar Luffy. Eles admitiram que era uma precaução necessária para evitar uma situação em que mesmo eles não estavam a par de todos os detalhes. Ou seja, eles conheciam o que viria a seguir. Vemos no capítulo 1044 que um deles até está verificando um cartaz sobre a mesa. E olha que interessante, quando temos a primeira menção da fruta que mudou de nome mesmo após a conversa com Shanks. Os Gorosei ainda não tinham todas as informações sobre a fruta do Luffy ser realmente um lendário modelo Nika. E só então após essas conversas entre eles que eles fizeram esta conexão. Isto sugere que se o Gorosei fez a conexão após Shanks contar sobre o certo pirata. Acaba implicando que Shanks sabia também sobre o verdadeiro significado da fruta quando a roubou 12 anos atrás. Isto explica porque ele a roubou e se ele contou ao Gorosei algo sobre isso é porque ele sabe que chegou a hora de Luffy mostrar que tipo de pirata ele é. Vale notar que o encontro na Reverie aconteceu logo após uma cena específica em que Shanks vê a recompensa de 1.5 bilhões de Luffy. E diz que a hora deles se encontrarem finalmente se aproximam. Parece que ele originalmente não pretendia que Luffy comesse a fruta lá na Vila Furcha. As reações dele e de Lucky Who ao ver Luffy comer a fruta nos dizem que não era para ele. E a pessoa mais provável que eu consiga imaginar que Shanks realmente pretendia que a fruta fosse entregue. Caso ele tivesse algum conhecimento a mais, se ele tivesse a procura de alguém, esse alguém só poderia ser portugas de Ace. Roger havia dito que seu filho seria o único a encontrar o One Piece e Shanks pode muito bem saber que Garp estava abrigando secretamente o filho de Roger na Vila Furcha. Por isso ele ficou um ano naquele lugar. Se este for o caso parece que Shanks pretendia realmente tornar o desejo de Roger em realidade e configurar Ace para ser o Rei dos Piratas. Isso acaba sendo até semelhante ao que o Barba Branca desejava fazer quando percebeu que Ace também era o filho de Roger. Barba Branca sabia a verdade do século perdido. Parece que Ace deveria ser Joy Boy. No entanto, depois que Shanks ouviu Luffy repetir as palavras de Roger, ele sabia que Luffy seria o único a cumprir a vontade do seu antigo capitão e alcançar o sonho de Joy Boy. E ele apostou o braço nisso e escolheu então dar o chapéu de palha para inspirar mais e mais Luffy. Então Shanks provavelmente não é um agente do governo mundial quando se olha todos os seus feitos em retrospecto até a reunião com Gorosei, obviamente. Mas então por que ele parece fazer coisas que beneficiam o governo mundial como impedir Kaido de ir em direção ao Marineford, terminar a guerra antes que a marinha perdesse o controle e até mesmo avisá-los sobre um certo pirata? Acredito que isto possa ser explicado através do equilíbrio de poder e o papel que Shanks desempenha em mantê-lo. Todos sabemos de um nome muito importante ligado a Shanks, o ruivo. Grifon. A sua espada que leva o nome de um animal mítico que em lendas e mitos é dito por ser o guardião do tesouro. Porém existe outro nome importante aqui e ele é o do próprio ruivo. Shanks é derivado de Shank, que é uma parte de uma âncora que fornece curiosamente equilíbrio. Uma parte especial e principal que segura e conecta toda a estrutura. Shanks tem propriedades e papéis importantes como fornecer direção e equilíbrio para se ancorar. Exatamente como o ruivo do mundo de One Piece. Parece então que todas as ações que Shanks veio tomando, que são feitas, são com intenções de manter o equilíbrio de poder. Isto explicaria porque ele tem tanta influência no governo mundial. Porque existe até uma entrevista de Eiichiro Oda, muito curiosa de 2014, onde acabou lhe sendo perguntado sobre o significado por trás do título One Piece. E se tem algo a ver com o homônimo One Piece, ou o final da série, que significaria que Luffy traria também o World Piece, a paz mundial. O Oda teria sorrido nessa entrevista e explicado que o significado do título está realmente relacionado ao final da série. Então não faria sentido se ele explicasse agora. E olha que coisa maravilhosa você acaba encontrando no título da série One Piece. Uma corda que liga o símbolo do chapéu de paia no início dele a uma âncora no fim da palavra. O início e o fim estão conectados. A âncora com Shanks que mantém o equilíbrio ligada àquele que vai trazer o mundo de paz. Então Shanks ajuda a manter o equilíbrio e isso acaba sendo muito apreciado até pelos próprios Gorosei. Porque eles sabem que esse equilíbrio é a única coisa que acaba impedindo Insama de lançar uma grande limpeza. Já vimos cenas como a de Ohara sendo queimada, onde parece indicar que os anciões não dão ordens de luzes sendo apagadas porque gostam disso. Eles seguem ordens de cima e nem sempre parecem gostar delas, como visto aqui com os Gorosei realmente não gostando de matar o Professor Clover. Então é benéfico evitar esse cenário acontecendo novamente. Shanks tem trabalhado efetivamente e com os Gorosei para manter o equilíbrio de poder a fim de atrasar obviamente uma grande limpeza que Insama pode vir a fazer pelo maior tempo possível. E o que seria essa grande limpeza que pode acontecer? Bem, pode ser algo realmente que pode apagar um século inteiro como aconteceu 800 anos atrás. E Shanks ao fazer esses movimentos dá a Luffy tempo suficiente para alcançar o despertar de Nika e se tornar Joy Boy. Um detalhe em potencial que pode explicar mais ainda a posição de influência de Shanks com os Gorosei é obviamente a sua origem. Eu já trouxe aqui uma teoria aonde o Shanks pode ser filho de um nobre mundial e de Rox, de Zibak. Muito por conta também de uma suposta entrevista de 2010 onde a Itiru revelou o nome de Shanks como Lox de Shanks. E se você fizer uma busca avançada no Google vai acabar realmente achando em antigos fóruns pessoas comentando sobre esse nome. Isso lá em 2011. Porém, uma coisa acaba me incomodando um pouquinho aqui nessa teoria. O Shanks seria um D. Não que isso atrapalhe alguma coisa, mas faz você realmente pensar que se a vontade dos D permite que qualquer um desse clã possa se tornar Joy Boy ou cumpra a sua vontade. Por que então Shanks não seria o melhor candidato a ele mesmo comer o fruto e achar One Piece? Afinal, ele é poderosíssimo. Então esse ponto que me pega um pouquinho, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Talvez tenhamos uma outra variável disso. Pelo que sabemos, ele se juntou a tripulação de Roger ao lado do Bug em um período completamente desconhecido. Mas coincidentemente temos os eventos de God Valley acontecendo um ano após o Shanks nascer. E temos aquela fala do Roger e do Ray sobre fazer tempo que eles não seguravam uma criança. Até mesmo um fã acabou perguntando ao Ichiro Oda sobre isso em um SBS. E ele disse para deixar isso para lá. E é fato que quando Oda se esquiva de uma pergunta, ela tem suma importância na história. Por essa razão, muitos acreditaram que Shanks era na verdade filho de Rocks de Zback. visto que ele estava ali em God Valley, quem sabe em busca do seu filho, que acaba até soando um pouco estranho, convenhamos. Porém, existe uma terceira via aqui bem esquecida quando falamos de God Valley. Tínhamos os Rocks, Garp e Roger, os nobres mundiais e claro, os escravos que também estavam envolvidos nesse confronto. Shanks pode na verdade ser filho de um dragão celestial e um escravo. Isso daria um contexto ao motivo pelo qual Roger lutou com Garp para proteger não apenas escravos, mas também os nobres mundiais. Porque eles lutaram para proteger um bebê Shanks. Um dragão celestial nascido de um escravo. Quem sabe até mesmo ser filho de um sexto ancião que pode ter morrido ali nas mãos de Zback. Isso soaria bem interessante porque explicaria como Shanks tem tanta influência para conseguir uma audiência com o poder máximo do governo mundial. Daí uma conexão ótima entre a âncora e o chapéu de palha. Shanks também sendo metade escravo, metade nobre mundial na sua essência, também precisaria ser liberto pelos tambores da libertação. Então eu acho que é isso que o Shanks tenta fazer aqui no mundo de One Piece. Manter o equilíbrio como uma boa âncora esperando o momento derradeiro aonde Luffy venha para libertar não só o mundo, mas também ele. E é isso meus amigos, eu acho que o Tino gosta de nos enganar colocando realmente Shanks em cenas para lá de obscuras, gerando toda essa dúvida. Um engodo apenas para você achar que Shanks tem planos sombrios com Luffy, mas eu acho que não, eu acho que realmente ele quer manter esse equilíbrio até o momento derradeiro de Luffy despertar e se tornar Joy Boy, afinal é por isso que ele apostou na nova geração. Se ele souber realmente da importância dessa fruta, esse contexto fica maior ainda. Pergunto para você, Shanks é bonzinho? Shanks é vilão? Shanks é antagonista? O que ele foi falar com o Gorosei? E eu gosto dessa ali, eu vou manter ela por enquanto, pelo menos até Oda finalmente colocar o ruivo para se mover. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe o like. Até a próxima, valeu por assistir.